Bom, tempo teve pra pegar o papel e a caneta, né? Não pegou? Então, pega o celular aí, preste bem atenção, TVC Emprego, faz a foto, isso, vou apontar aqui pra você fazer a foto, pra você pegar as oportunidades de emprego para esta terça-feira. Vamos começar? O primeiro, olha aí, estágio de recepcionista, você já foi bom nisso aí, né, Dona Mari? Dona Mari foi muito bom nisso. Salário de 600 reais, telefone 992639415, estágio para recepção no valor de 600 reais. Dúvidas? Se interessou? 67-992639415. Então, pra quem está estudando, os adolescentes, jovens, né, essa vaga pra começar aí a sua carreira. E 600, então, vamos falar a verdade, hein? Quebra o galo, já dá pra quebrar um bom galo aí. Então, 992639415, fechou? Próxima oportunidade de trabalho pra essa terça-feira. Estágio também, mas agora já pra quem está no curso técnico em segurança do trabalho. 900 pila, 900 barão. 67-3211-2022. 3211-2022. Pra quem está cursando aí o curso de técnico em segurança do trabalho, já precisa adquirir experiência, está aí, uma oportunidade pra vaga, uma bolsa, inclusive, de 900 reais. Mais uma vez. 3211-2022. Beleza? Anotou? Tira a foto? Tirou? Pronto. Vamos lá. A terceira oportunidade, olha aí, eu falei que tinha um pagador, auxiliar administrativo. Olha o salário, 1.400 reais, mais horas extras. Beleza, então, ou seja, isso aqui pode subir muito mais. Auxiliar administrativo. Gostou? Se interessou? Telefone de contato. 679-99678013. Vou repetir, 9-99678013. Deixa aqui mais um pouquinho, pra pessoa tirar uma foto, anotar e ligar lá, pra saber mais detalhes, pra saber onde fica, qual empresa e, quem sabe, poder mandar aí o currículo e a concorrer a esta vaga. Beleza? Fechamos? Então, essas vagas que eu anuncio aqui, logo no primeiro horário da tarde, a partir das 13 horas, estarão disponíveis também em nosso portal, rcn67.com.br. Boa sorte, tá bom? 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 Obrigado.